Música Há pessoas que vivem num canto Em mil desencantos Somente a chorar Há pessoas que são infelizes Vivendo mil crises na rua e no lar Outras aqui são desiludidas Cansadas da vida Só fazem sofrer É preciso pensar em direito Mudarem conceitos Só assim vão saber Que vale a pena viver Vale a pena viver Se Deus está contigo Ele é teu amigo Vale a pena viver Vale a pena viver Se Deus está contigo Ele é teu amigo Vale a pena Vale a pena Música 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 Prisioneiras do vício e do tédio Sofrem com o remédio Ao alcance de sua mão Mas vale a pena viver Vale a pena viver Vale a pena viver Vale a pena viver Se Deus está contigo Ele é teu amigo Vale a pena viver Se Deus está contigo Ele é teu amigo Vale a pena viver Mas chegou uma voz Doce e boa Sobre cada pessoa Falando assim Vinde a mim Cansados e oprimidos Que se encontram perdidos Diz a voz, a voz Vinde a mim Essa voz e a voz de Jesus Que sofreu a cruz Para nos perdoar É o caminho, é verdade, é a vida Ele quem te convida Ele quer te salvar Mas vale a pena viver Vale a pena viver Se Deus está contigo Ele é teu amigo Se Deus está contigo Ele é teu amigo Vale a pena viver Se Deus está contigo Ele é teu amigo Vale a pena viver Se Deus está contigo Ele é teu amigo Vale a pena Vale a pena viver Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena viver, vale a pena viver. Vitorino Silva, Vale a Pena Viver, canção linda, o DVD todo e ele fazendo isso ao vivo, muito melhor ainda. Bom, graças a Deus o culto ontem foi uma delícia, mas ainda há três dias mais. Hoje até domingo o congresso da UFADESP continua acontecendo e você está convidado, a entrada é franca. Até domingo ainda tem Grupo Cainon, Beatriz e Damares, além de grandes preletores e a presença de Deus que foi notória no culto de abertura dessa quinta-feira. E não será diferente nesses outros três dias, assim nós acreditamos, né? Ontem eu falei aqui pra vocês, fiz uma enquete falando 21 de abril é dia de quê, não é? É feriado nacional, por qual razão? E olha, quem estava ligadinho aí, o dia 21 de abril é feriado nacional porque trata-se de uma homenagem que o Brasil presta ao sacrifício de Joaquim José da Silva Xavier, que foi enforcado e esquartejado em 21 de abril de 1792, devido ao seu envolvimento com a Inconfidência Mineira, um dos primeiros movimentos organizados pelos habitantes do território brasileiro, no sentido de conseguir a independência do país em relação a Portugal. Vale a pena saber exatamente por que se presta sua homenagem a Tiradentes? Então você aí que é internauta, acesse a internet e confira com facilidade a história de Tiradentes e também pra você que tem criança, né? Aí no ensino fundamental, os livros de história do Brasil também trazem essa informação. Então tá aí, por isso ontem foi feriado nacional pra quem estava ligado aqui no programa e ainda não sabia a resposta. Olha, agora eu quero dar um recadinho pra você. Embora hoje, sexta-feira, não esteja funcionando, mas amanhã, a todo vapor, Márcio Rosa Cabeleireiro e depois volta na terça-feira em diante aí, de terça a sábado, funcionando sempre em horário normal. O Márcio Rosa Cabeleireiro oferece diversos serviços entre hidratação, tratamento semanal contra caspas, tintura, reflexos, mechas, cortes femininos e masculinos, o alinhamento térmico Perfectilis, a escova progressiva segura Caliz, que é revolucionária porque dispensa neutralização, pode ser usada por gestante e também por criança. E além de várias promoções. Toda terça e quarta-feira tem promoção aí pra mulherada, hein? Corte e escova, a mulher que chegar lá e cortar o cabelo e escovar, só R$ 35,00. Quem quiser fazer uma química, ganha uma hidratação. Aí vale pros homens também, os homens também fazem química, né? E ainda tem uma outra promoção que você conhece, o pacote promocional, onde você paga quatro hidratações a R$ 25,00 cada uma à vista e ganha mais uma no final do pacote. Agora, pensa que parou por aí? Claro que não! Márcio Rosa Cabeleireiro também tem promoção com manicure e pedicure. A Val tá lá pronta pra atender você, ela também é maquiadora. E toda terça e quarta, pé e mão a R$ 15,00. Mas o salão atende de terça a sexta e você não pode deixar de conferir todos os serviços. Então anote o endereço, hein? Rua Josefina de Jesus, número 71 no Balneário, no térreo, em frente ao Honório Lima. Colégio Estadual Honório Lima é fácil de encontrar. O Honório Lima fica próximo ao Corpo de Bombeiros, do Balneário, ao Posto de Saúde. E aí você encontra o Colégio Honório Lima e bem de frente fica o Márcio Rosa Cabeleireiro, tá ok? Telefones 3421 2513. 3421 2513. Ou o 9999 4848. 9999 4848. Márcio Rosa Cabeleireiro. Agora eu vou um break rapidíssimo e no próximo bloco tem o nosso devocional e mais entrevistas realizadas ontem à noite, ali no Congresso da UFADESF. Ainda conversei com a presidente da UFECOM, a União Feminina da CONFRADERG, que é a Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro. E ainda com a preletora da noite de abertura, a missionária Helena Raquel. A gente volta daqui a pouquinho, depois do break. A pizzaria Cabana acaba de inaugurar a sua mais nova filial. Ambiente amplo e confortável e excelente localização. Pizzaria Cabana é pra você, é pros seus amigos, é pra sua família. Na pizzaria Cabana, as pizzas são feitas em forno a lenha, massas artesanais, além de picanha na brasa, churrasco e aperitivos variados. Não deixe de saborear, isso é pizzaria Cabana. Dug Ternos e Acessórios. O atendimento é bom, o produto é bonito e o preço é muito barato. Dug Ternos e Acessórios. Há 15 anos vestindo você. Em Volta Redonda, Cider Shopping e Retiro. E no Centro de Angra dos Reis. Isabela Gáver, a boutique da mulher. Venha conhecer a coleção Verão 2011. Peças lindas, charmosas, tornando você ainda mais feminina. Frade Centro. E a mais nova loja no Shopping Piratas. Segundo piso. Isabela Gáver. Bom, eu fiz diversos tratamentos desde a primeira vez que eu vim aqui, há mais ou menos uns dois anos atrás. Eu tinha uma olheira muito profunda, uma depressão abaixo dos olhos. Fiz o preenchimento há mais ou menos uns dois anos atrás. Tive um resultado muito positivo. Recomendo certamente a Dermoclin. Venha até Dermoclin e se dê um presente. Com certeza você merece. Conquiste seu lugar na universidade. Venha para o Seduc, o melhor do maternal ao pré-vestibular. Um sistema objetivo. Matrículas abertas para 2011. Com quadra poliesportiva, piscina, infantil e laboratórios. Seduc Cooperativa Educacional Capacidar. Em Jacuecanga, próximo ao GDV. 3361-1695 e 3361-1902. O Seduc aprova nos vestibulares e capacita para a vida. Acesse www.seduc.com.br Seu Bruce, como é que me e ti vamos sair do avião? O que é aí, viu? O Parachute! Chute! O Parachute! Acho que é para chutar isso aí. É para chutar isso no gol! Ou você se garante, ou a língua derruba você. Cici, inglês e espanhol que você aprende e nunca mais esquece. Dug Ternos e Acessórios. O atendimento é bom, o produto é bonito e o preço é muito barato. Dug Ternos e Acessórios. Há 15 anos vestindo você. Em Volta Redonda, Cider Shopping e Retiro. E no Centro de Angra dos Reis. Credibilidade, competência, ética e amor. Tudo isso não se encontra em qualquer lugar. Visite a Clínica de Reabilitação Oral e eleve a sua autoestima e a sua qualidade de vida. 3361-2420 ou 3361-1480. Jacoecanga, rua Winston Maruca, 163, próxima Marina. Clínica de Reabilitação Oral. Caravana conquistando o impossível. Com o irmão Alexandre. Passando por Egito, Israel e Europa. Uma viagem que vai marcar a sua vida. Você vai conhecer a Terra Santa. Cafarnaum, Mar Vermelho e Galileia. Monte Sinai, Muro das Lamentações, Cesareia, Rio Jordão, Nazaré, Belém e Jerusalém. Pagamento facilitado em até 36 vezes. Mesmo depois da viagem. Saída em novembro. Informações e contatos. 2499555638. 2137892069. ID 81 asterisco 6885. www.irmãoalexandre.com.br Agência de Turismo US Travel. De volta com o programa Cada Dia. Você está conferindo a nossa programação. E nesse momento, antes do Devocional, a gente vai conferir mais uma entrevista realizada ontem à noite ali no Congresso da UFADESF. Eu conversei com a preletora da noite, a missionária Helena Raquel. Ela pregou de uma maneira assim, do coração de Deus, uma palavra maravilhosa. Queridos, como nós fomos alimentados ontem à noite. Sinceramente, eu sou fã de uma boa palavra. Amo uma boa palavra. Algo que vem de Deus, sempre é. A palavra de Deus, ela é lida inúmeras vezes por pessoas diferentes. Mas é impressionante. Quando Deus fala, ela parece que é única na nossa vida. Parece que a gente nunca ouviu aquela palavra. É algo fantástico. E com a missionária Helena Raquel foi assim. Foi algo tão profundo, tão tocante. Ela foi tão sábia em suas colocações. que, sinceramente, você que esteve lá, ganhou muito. E você que não foi, deixou de ganhar. Mas ainda dá tempo, porque de hoje até domingo, ainda tem mais congresso para você. E a entrada é franca, né? Ali no CEA, vem. Então vamos lá conferir mais uma entrevista realizada ontem ali no Congresso da UFADESF. A missionária Helena Raquel, preletora da noite. E nessa noite de abertura do Congresso da UFADESF, em sua sexta edição, eu vou conversar com a preletora de abertura. E a missionária Helena Raquel está conosco aqui. Missionária, uma palavra maravilhosa. Mas antes dela deixar um trechinho sobre essa palavra da noite, fala para a gente sobre esse sexto Congresso da UFADESF. Uma grande bênção. Essas mulheres reunidas para a glória do nome do Senhor. Querida, é uma noite muito especial, realmente. Um trabalho marcado com a presença e com a unção de Deus. E que além das coisas espirituais que são tão importantes e fundamentais, é uma oportunidade de aparecer a força organizadora das mulheres. A união, a capacidade, o talento. E isso tudo é muito importante e enriquecedor. São muitas mulheres adorando a Deus. Mulheres de idades diferentes, com profissões diferentes, aspirações diferentes, mas todas juntas num grande coral. E isso é algo muito especial, muito importante. Missionária, a mulher em si, já que estamos falando de um Congresso de Mulheres, a mulher de hoje, moderna, ela tem muitas ocupações. Ela tem sua família, seu trabalho, seu esposo, seus afazeres. E precisa se posicionar como mulher de Deus. É possível conciliar tudo isso em Deus? Eu li um livro, na verdade, não sei se vou falar com precisão o título, mas pelo menos a ideia era como ter um coração de Maria num mundo de Marta. Eu li esse livro e tem muito a ver com a nossa vida. Porque há alguns anos atrás você podia escolher entre ser Marta ou Maria. Hoje a gente tem que ser Marta com o coração de Maria. Então é dividir as coisas e não abrir mão delas. A mulher hoje tem o seu espaço na vida social, profissional, acadêmica, família, que é o projeto inicial realmente de Deus. A mulher como auxiliadora, mas ela tem uma postura no reino de Deus a ser também observada. Jesus elevou a mulher nesse sentido. Na antiga aliança a gente tinha uma, duas, três. Hoje nós temos multidões de mulheres. E aí é ser Marta com o coração de Maria. Sua palavra nessa noite veio baseada no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, 36, que é ali aquela passagem da casa do fariseu onde Jesus está. Enfim, a mulher pecadora vem os pés de Jesus, chora e seca os pés de Jesus com seus cabelos. Foi uma palavra impactante, missionária, que tocou muito os nossos corações, particularmente ao meu. E para quem não veio, como a missionária poderia sintetizar essa palavra nesse momento, encerrando a nossa entrevista? A síntese é realmente o ápice da mensagem, que é uma mulher que não tinha direito de estar ali, não era convidada e rompe com a sua própria condição e com a tradição que envolve aquele jantar e demonstra para Jesus o melhor que ela tem, que é a sua adoração. E a moral disso é que nenhuma mulher pode nem deve se desculpar nas tradições ou nos limites impostos por nenhum tipo de sociedade, quer seja a nossa brasileira, como em outras culturas, para dizer, eu não tenho como me aproximar de Jesus. Romper a tradição, entender que a adoração e que o desejo do perdão é muito maior do que as tradições. Então você, mulher, adore também. Você conferiu essa entrevista com a missionária Helena Raquel. Ela, uma mulher de Deus abençoadíssima, um grande abraço à missionária Helena Raquel. Agora, nós vamos ao nosso devocional de hoje, compartilhar um versículo da palavra de Deus. O pessoal está deixando aqui recadinho no meu Orkut. Gente, você pode participar pelo e-mail, pelo Orkut ou pelo Facebook, tá bom? E todo mundo que participa automaticamente, participa também do nosso sorteio. Mas olha, tenta deixar o seu primeiro nome e um sobrenome. Assina o Orkut assim, ou o e-mail, o Facebook, com um nome e um sobrenome. E aí será mais fácil para mim estar colocando você no sorteio, tá bom? A gente está sorteando CDs, livro e kit facial Dermoclean. Olha aqui, esse kit vem com loção de limpeza, loção hidratante e um ácido para usar durante o dia, com fator de proteção solar logo pela manhã. Uma delícia. Você limpa a pele à noite e hidrata. Pela manhã, lavou o rosto com água, né? Acordou ali, enfim. Aí você passa o seu ácido clareador com o fator solar e você vai estar participando de um workshop. Você está convidado a participar de um workshop que acontece na próxima sexta, 29 de abril, a partir das 5 da tarde na Dermoclean. Estão todos convidados, mas é importante que você ligue e a gente confirme a sua presença. Pelo 3365-5719, mas a partir de terça-feira, porque a clínica só reabre na terça-feira. Tá ok? Então participe, o sorteio vai ser a semana toda e todos os dias você pode ganhar kit facial Dermoclean aqui no programa. Tudo bem? Agora nós vamos ao nosso devocional compartilhar um versículo da Palavra de Deus. No devocional de hoje, nós vamos compartilhar no Evangelho segundo Marcos, o capítulo 14, versículos 22 e 23. E diz assim, Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo, Peguem, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Marcos, Evangelho segundo Marcos, é Novo Testamento, capítulo 14, versículos 22 ao 23. O nosso tema do devocional de hoje é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o devocional de hoje e essa foto aí também é uma figura bem sugestiva para você. Afinal de contas, estamos num feriado onde deveríamos lembrar das coisas certas. Infelizmente, o comércio do chocolate nos levou, levou muita gente a se esquecer ou até nem saber o significado desse feriado. E voltar seus olhos para as coisas gostosas, não é? Aos ovos de chocolate, por exemplo, são gostosos para muita gente, ou para a grande maioria. Mas não é essa a razão, não deveria ser essa a razão desse feriado. E essa lembrança da ceia do Senhor e de tudo o que temos chamado...